E olha essa história, um empresário de 51 anos, dono de um ferro velho no distrito industrial de Rio Preto, flagrou dois homens tentando furtar o local. O que ele fez? Conseguiu amarrar um dos bandidos até que a polícia chegasse. Carlos Pizato ao vivo conta os detalhes pra gente. Boa tarde. Oi Casa Grande, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Apesar de ter reagido, o que não é recomendado aí pela polícia, a vítima felizmente passa bem, viu? Esse empresário de 51 anos, como você falou, ele é dono de um ferro velho aqui em Rio Preto e ele então surpreendeu esses dois homens dentro do local já praticando o furto, viu? Como a gente falou, então um deles conseguiu fugir, o outro ele conseguiu imobilizar, amarrou os braços, as pernas com cordas até a chegada da polícia. Na mochila que esse suspeito estava nas costas, vários materiais que ele já tinha pego ali da loja, viu? Todo o material foi apreendido e entregue pra vítima. Esse suspeito, ele tem 31 anos, é um pedreiro, foi preso em flagrante e ainda hoje deve passar por audiência de custódia. Um caso até inusitado, né Casa Grande? Exatamente, inusitado, mas que vale o reforço do alerta. Nunca reaja, pessoal. Nesse caso, a vítima teve sucesso, conseguiu fazer ali a detenção do suspeito, mas poderia ter sido diferente, né Carla? Imagine você, se os bandidos ali de alguma forma acabam ferindo essa vítima, a história poderia ser outra completamente diferente, né? Mas de maneira geral foi um assunto aí que a gente não está acostumado a ver, uma pessoa, um bandido sendo preso pela própria vítima. Obrigado, viu Carla, pelas suas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.